A vista era a parede do quarto, mas vai ser de Malibu, isso não tá tão distante Simples medalhas são dadas a quem merece, mas eu tô enchendo a minha estante Fica com o encarco, hoje não é brinda, tá se a contar se é só conflito pra gangue Exalo pra currar bander, seguro o traje do homem Se eu contasse tudo o que eu passei, daria um filme Quantas vezes apontei o dedo pra vitrine Da ponte pra cá não é pipoca e teresini, baby